Tudo bem com vocês? Vai te lascar Magricelo Seu ceboso Não quero papo Que é? Fresco Calma, calma Eu sei que vocês estão indignados comigo Ai, Vitor Toda vez a mesma coisa Não, que dessa vez eu vou tentar focar em gravar mais vídeos E não gravo merda nenhuma Vocês têm que confiar que dessa vez vai ser diferente Vocês perceberam que a qualidade do vídeo está melhor, né? Olha o que Vitor comprou Agora vai ser potência, meu irmão Vai ser potência Potência Ah, meu amor Agora se prepara que vai ser vídeo que só é o cassete, viu? Prepara o buntico que lá vai vídeo Sem mais nem menos Gostaram do meu anel? Ele brilha, ele é de diamante Diamante porra nenhuma Sem mais nem menos Ai, meu patrão Roda a vinheta Ei, meu DJ Bota a casseta da música aí Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo O pente alongado Cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo Quer sair comigo O pente na cintura E o cabelinho colorido Ele é bandido 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 Ah, parou Já foi Oi, gente Chegou dezembro Começou a loucura Dezembro Dezembro Passou 17 dias e 4 minutos Como é que pode isso? Não pode Claro que não pode E Natal tá chegando Ano novo também Isso significa nada Mas a merda da pandemia Já passou 9 meses Ah, aquele cheiro natalino Enchei o natalino Tá muito bem não Olha meu sovaco mesmo Pera aí, corta Natal tá chegando, gente Natal tá chegando A família reunida Aqui em casa é assim A família reunida Chega tio Que eu nunca vi na minha vida Tia Que eu nunca vi Que ela chega Eu até peguei no colo É massa Meu Deus Chega a gente lá Do quinto dos infernos Que eu nunca vi na minha vida Mas a gente abraça Deseja Feliz Natal Porque a gente é o quê? A gente é a gente mesmo Minha mãe é a gente Que manda a gente fazer isso Dá um abraço pra tua tia, rapaz Deseja Feliz Natal a ela Menino todo fechado Eu não entendo minha mãe Ela fala Não fale com estranho Não abraço estranho Aí chega uma tia Que eu nunca vi na minha vida Eu tenho que abraçar Porra, mãe Assim tu complica, meu Natal tem seus pontos bons Tem seus pontos ruins O ponto bom É que tem muita comida O ponto ruim É que tem muita gente Não sobra porra nenhuma Passei aqui na cozinha, ó Tem um piru enorme Naquele chester Passei aqui, ó Olhei pro chester Um Boa Eu vou no banheiro mijar Mas já eu compro Passei um minuto mijando Quando eu volto pra cozinha Tem aquele chester Não tem mais nada Por quê? Por quê? Por quê? Devoraram essa merda Aqueles monstros Meus familiares Monstros Monstros Cheio de fome Parece que veio pra cá Olha, tem que avisar Quando for chamado Natal tem que falar Gente Natal aqui em casa Vai ter comida Mas jantem antes de vim Comam alguma coisa Ora merda Oxe Por que isso não sobra pra mãe Não sobra pro pai Não sobra pro dia não Sobra pra gente O filho Rejeitado Ora merda Aí quando vai lá pegar A carteira do chester Nem a coxa deixaram Qualquer a coxa A coxa A coxa Cheia de carne Chega Natal Começa a me perguntar Que eu não gosto Aí, cadê a namoradinha? Cadê a namoradinha? Rapaz, Vitor Tá namorando não, é? Olha, tá um rapaz Tá namorando E a namoradinha? E aí, namoradinha? Namoradinha, namoradinha Não, namoradinha Não, namoradinha E aí, namoradinha? O dia tem merda na cabeça Que não sabe o que perguntar Não sabe o que falar Não fala Oxe Não sabe o que falar Faz assim, ó Opa, Vitor Tudo bem E vai embora Mas não E aí, namoradinha? Cadê a namoradinha? Cadê a namoradinha? Namoradinha? Dá vontade Dá uma pauada No marido dela Tá na cabeça dele falar E aí, tia? Cadê a namoradinha? Já digo logo a minha mãe Manhã é Natal Se reúna com a família Pode ser no inferno Menos aqui em casa Porque não 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 Enquanto tá rolando Natal É divertido E quando o povo vai embora Ajeita merda nenhuma Ficou uma bagunça Cheira de cachaça O cachorro E uma bagunça E eu acordando Dez horas da manhã Meu Deus, o que que é isso? Manhã Arruma aquela Tá vendo? Chama pra quê? Pra piorar no Natal Não só vem as tia, não Além de vir as tia Vem as primas Mães de família já Junto com os pirranhas pequenininhos As pés de pequena Porque criança Só é fofa Até os três anos Quatro anos no máximo E pra que esse menino Começa a crescer De cinco, seis anos Sete anos pra cima Aquilo é o demônio Vitor É que vale a roupa Posso mexer? Não, Cleiton Deixa isso quieto Olha a roupa de Vitor Olha a mãe Olha a camisa que Vitor tem Mãe, o celular de Vitor Ei, porra Isso aí foi caro Peste Não, não, não Não, não 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 Pirraia, criança pequena Não O das outras famílias é legal Tipo assim Ah, de alguma amiga minha Olha meu primo Meu Deus, chega aí baixinho E aí, beleza De toda Qualquer família é legal Menos o da minha família As pés parece que tem problema Oxe, ó Ó a criança Do nada no Natal Feliz Natal, Vitor Opa, Cleiton Feliz Natal pra tu também É É O chai É, Cleiton Toda caceta de filiano Por isso que quando chega Final de ano Ano novo Mãinha Tu vai passar Aqui em casa Que a gente Eu não Nem que eu vá Pra rua de trás Passar com o jeito Da trama Não fica aqui em casa Não, minha filha Não fico Não fico Porque pra eu dar uma tapa Na cabeça de uma criatura Daquela eu dou na hora Não vai ter mãe certa É uma criança Vitor Se trocar com a criança Eu me troco Eu troco Eu dou uma tapa assim, ó Tá nela Dou na hora Não dou Isso é no Natal Falta o ano novo Que eu vou te contar agora Minha vizinhança é engraçada Que ninguém fala com ninguém A não ser quando falta energia Que vai todo mundo pra rua E todo mundo fica Opa, foi o que é isso? Tu tá sabendo? Não, não sei não Eu vou ligar pra lá Liga, rapaz Liga, me conta Pronto, esse é o único momento Que eu vejo meus vizinhos conversar Todo mundo unido na rua Porque não tem merda No meu pai fazer em casa Segunda hora É no ano novo Que vai cada um Na porta de cada um Falou mal o ano todinho Aí chega Feliz ano novo, Vitor Beleza? Tamo junto aí, cara Tamo junto Que esse ano não seja massa, não Feliz ano novo Sucesso aí Uma miséria dessa E eu sou outro falso Que também fala o mal dos vizinhos E no ano novo Tô aqui Feliz ano novo Falta também, Cleito Tamo junto, velho Vai lá Arromba Quando eu penso que ano novo Vou tá livre Passar de boa com meus pais Tudo tranquilo assim Onze e cinquenta e nove Indo na meia noite Eu e meus pais aqui em casa Cinco Quatro Três Dois Um A festa da minha tia Feliz ano novo Pronto Pra mim o ano novo acaba aí Por isso que eu passo o ano todinho mal-humorado Porque meu ano já começou mal Meu ano começou aqui, ó Feliz ano novo, minha tia Pés Pobre tem uma mania feia De se arrumar no ano novo Faz um away do cacete Compre aquela roupa Se periquita todinho Bate a foto no Instagram Porta Bota Happy New World Quer escrever em inglês, né? Quer escrever em inglês Ou bota Happy New World Bota Réveillon Quem é jegue Bota Réleão Eu boto Feliz ano novo Mas tamo aí Posta foto Todo arrumado Pra ficar onde? Ou dentro de casa Ou na rua Essa é a maior dúvida Do pobre No ano novo Se você acha que eu tô mentindo Você é rico Mas sim, vida Eu sou ricão Calado Você é rico Eu sou rico, bebê Você tá com dinheiro Cala a boca Já falei Você é rico Sério, pô Essa é a maior dúvida Do pobre Se arruma todinho Fica aqui no sofá Da sala Em plena 10 horas da noite Ai, eu fico aqui em casa Eu chamo os amigos Pra dar uma voltinha por aí A voltinha do pobre Não é pegar um carro E andar por aí não É a rua A mãe e o pai Vai e faz Toma, meu filho 20 reais Pra você curtir o ano novo O pobre do menino Se acha Porque pode andar no ano novo Por aí Arrudinha na rua E comprar uma coxinha Ai, você é ano novo Ô, tia Me dá uma coxinha Guaraná aí Ai, eu tô pudei Não sou patrão É Essa criança que eu tô falando É eu, tá? Eu não sei que fogo é esse Que sobe no rabo Da menina no ano novo Que ela quer beijar Ai, eu quero dar O primeiro beijo do ano Ela quer beijar o fogo Ela já sai de casa assim, ó Vê? Ó, como ela sai de casa Mãe Eu tô indo ali, viu, mãe? Vou ali curtir o meu irmão Com os amigos, tá? Tchau, mãe Feliz ano novo, tia Menina, é uma calceira Do cacete No meio do isófilo Que eu nunca vi isso, não Acho que é sardo Tchau, mãe Feliz ano novo aí, pessoal Tô indo ali Oxe, menina Vai lavar esse isófilo, não Tem vergonha Pô Descrever meu ano novo pra vocês Era assim Eu ficava sentado no sofá Não sabia se ia pra rua Eu ficava em casa Mas era melhor ir pra rua Porque em casa tinha minhas tias E a namoradinha E aí, Vitor Quer fazer o que na vida? E aí, Vitor? E aí, Vitor Minha filha, ano novo Bora curtir Falar da vida pra quê? Me contem aí nos comentários Como foi o ano novo de vocês E como será esse? Pra quem não sabe E pra quem sabe Eu não tô nem aí Isso aqui é meu Instagram Isso aqui é meu TikTok É o mesmo nome Só procura lá Tu acha essa carinha aqui Ai, que vagabundo É isso aí Me segue nessas duas redes sociais Comenta lá no último vídeo Ou última foto Fica de olhar no Instagram Que eu posto vídeo todo dia Eu só não sei o que fazer mesmo Eu posto vídeo todo dia no Instagram E no TikTok eu posto Então você que tá vendo esse vídeo agora Vai lá na última publicação No meu Instagram E comenta Vim pelo YouTube Vim pelo YouTube Vim pelo YouTube Não me abandonem, por favor Continue dando like E compartilhando com os amigos Agora que eu tô do celular novo Vou botar pra torar nessa caceta Vou gravar vídeo o tempo todinho Amanhã mesmo Já vou gravar outro Pra postar pra você semana que vem Gente, espero que vocês tenham gostado Do vídeo Porque de como foi o ano novo Se você gostou Você é maluco Vem passar o ano novo assim Ficando em casa, Castilha Rapaz Tamo junto, gente Beijo pra vocês Olha meu anel brilhando Ai, ele é essa moda Ele é amostrado